Fala meus queridos amigos do canal Mundo Premium, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, a gente vai falar aqui sobre o Audi A5. Um carro muito bonito, muito presença, um carro maravilhoso, extremamente confortável, completo de tudo. Realmente esse carro é um espetáculo. Esses últimos dias a gente vem falando aqui sobre os carros Coupé, né? A gente viu aí a Mercedes CLA, né? Que no caso aí é o Coupé da Mercedes. Na semana passada a gente falou da BMW Série 4, né? A 428i, que também aí é um Coupé da BMW. E essa semana eu vou trazer pra vocês aqui o Coupé da Audi, né? Que no caso é o Audi A5 aí. Esse é um carro que particularmente eu gosto muito, sempre gostei desse carro. Desde quando ele foi lançado lá em 2010, né? Esse carro chegou em 2010. Essa primeira versão ela foi fabricada ali até 2012. Quando foi ali em 2013, a Audi resolveu mudar o desenho do carro. Eu achei que ficou mais bonito ainda. Eu acho esse A5 do ano 2013 pra frente, eu acho ele mais bonito do que a primeira versão dele, né? De 2010 até 2012. Então, nesse vídeo a gente vai falar em detalhes sobre esse Audi A5, tá? Do ano 2013 até 2016. Mas antes da gente começar, se você é como eu mais um, apaixonado por esse mundo de carros premium, gosta dessas marcas de carros importados, aproveita esse momento agora. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Segue a gente também lá no Instagram, pessoal. Arroba canal mundo premium. Lá o local onde eu interajo com vocês. A gente bate um papo, é bem interessante. Segue a gente lá. Lembrando que esse canal aqui é o seu canal de consultoria online. E o meu objetivo aqui é fazer você comprar o seu carro premium e ser muito feliz com ele. Então, antes de fechar negócio, você vem aqui no canal, dá uma pesquisada. Fica sabendo tudo sobre o carro premium aí que você quer comprar em detalhes. E assim vai ficar mais fácil de você comprar o seu carro importado e ser muito feliz com ele. É isso aí. Vem comigo. Bom, para a gente começar aqui, eu queria começar falando sobre o motor desse carro. E aqui é uma diferença que você tem que conhecer. Se você pegar o Audi A5 do ano 2013 e 2014, ele vem equipado com o motor 2.0 turbo. Esse motor 2.0 turbo, ele tem injeção mista de combustível, ok? Então, você tem ali a injeção direta de combustível e a injeção indireta de combustível, tá? Isso é bem interessante. Esse motor teve problema do consumo de óleo corrigido, então é um motor que não consome óleo, tá? Não tem esses problemas, então é um baita de um motor bacana, tá? E aí, quando foi ali em 2015, a Audi modificou o motor desse carro, né? Então, o A5 do ano 2015, 2016, esse carro já vem equipado com o motor 1.8 turbo. Esse motor 1.8 turbo, ele também tem injeção mista de combustível, que também proporciona muita potência e muita economia, tá? Os dois motores, eles se parecem muito. O grande destaque desse carro pra mim, né, além da aparência, né, de ser um carro muito bonito, é o motor, tá? O motor desse carro é um espetáculo. Tanto o 2.0 como o 1.8, tá? São excelentes motores que te entregam muita potência e uma boa autonomia. Você não encontra esse modelo de carro na versão flex, então, qualquer carro desse que você comprar de 2013 até 2016, todos eles são motores a gasolina. E esse carro saiu em três modelos, ok, pessoal? O primeiro modelo aí é o modelo Sportback, tá? No caso aí é o A5 de quatro portas, tá? Então, sempre que você vê quatro portas no A5, a gente tá falando ali do modelo Sportback. O segundo modelo é o modelo Cabriolet, ele é o modelo duas portas, e além de ser duas portas, ele é conversível também, pessoal, tá? É o modelo Roadster aí do A5. E o terceiro modelo é o modelo Coupé, ele é o modelo duas portas também, só que ele não é conversível, ok, pessoal? Então, você tem esses três modelos aí. Sportback, quatro portas. Cabriolet, que no caso é um Coupé, duas portas e conversível. E você tem o modelo Coupé, que é duas portas e não é conversível, tá, pessoal? Então, você tem esses três modelos aí do A5 pra escolher na hora que você for comprar. As duas versões principais desse carro aí são as versões Ambiente e as versões Ambition, ok? Mesmo porque a versão Attraction é muito parecida com a versão Ambiente. E aí, vamos conhecer aqui as diferenças, então, detalhadamente, tá? Começando pelas mais básicas aí, pessoal, tá? A versão Attraction é a versão Ambiente. Vamos identificar aqui esses modelos. Algumas delas você não encontra o teto solar. Então, na maioria você tem o teto solar, mas em alguns modelos você não encontra o teto solar. Sempre que você vê um A5 desse sem teto, você já sabe que é a versão mais básica, tá? Além disso, ele vem equipados com rodas Aro 17. Essa roda é uma roda muito bonita, mas ela ali é Aro 17. Além das rodas, alguns modelos você não encontra ali o sensor de estacionamento, ok? Além disso, todos esses modelos são tração dianteira, tá? Então, você não encontra ali a tração 4x4, tá? Nesse modelo mais básico, versão Ambiente. Esse carro é um carro muito bacana, que ele tem ali o volante de três raios, né? Você encontra o Pedal Shift, comandos no volante, todos os bancos ali você tem regulagens elétricas, né? Regulagem da lombar. Então, essas são as características da versão mais básica aí, né? Que é a versão Ambiente e a versão Attraction, ok? Agora, vamos conhecer aqui a versão mais top, tá, pessoal? Que é a versão Ambition. A versão Ambition, primeira coisa, todas elas você encontra o teto solar. Além disso, as rodas desse carro são rodas Aro 18, né? São rodas maiores ali com uma pegada mais esportiva. Eu acho muito bonito também as rodas desse carro, tá? Praticamente todas elas você encontra ali o sensor de estacionamento, tá? Isso é um opcional bem bacana que vem nesse carro. E o grande diferencial desse carro é que ele vem equipado com a tração 4x4. E isso você identifica só de olhar para a grade do carro, né? Você vê que na grade ali está escrito 4. Esse 4 significa que é a tração 4x4. Então, essas são as grandes diferenças ali, tá? Das versões básicas Attraction e Ambiente e das versões Ambition. Esse carro, qualquer versão que você comprar dele, você vai estar comprando uma versão muito completa. Realmente, a versão Ambition tem mais algumas coisinhas ali, mas a versão Ambiente não perdeu em nada, tá, pessoal? Não deixou a desejar em nada. Então, a versão Ambiente você encontra o teto, você encontra muitos opcionais também. Então, eu achei que a Audi caprichou nas duas versões, tá? Uma outra mudança interessante também, pessoal, tá? É que em 2016 você encontra esse carro com um volante diferente. Então, a base desse volante é uma base reta. Eu achei bem bonito esse volante. Você encontra esse volante somente no A5 do ano 2016, ok? Saindo um pouquinho do campo aparência, né, pessoal? Vamos falando um pouco aí da parte de problemas. Esse é um carro que não tem grandes problemas, ok? Qualquer modelo desse carro que você comprar são equipados com excelentes motores, ok? A única coisa que eu queria mencionar aqui é o seguinte. Esse é mais um carro aí sensível a combustível ruim. Para você ter esse carro e ser feliz, é você ter que rodar ali no bom combustível, né? Eu sempre falo aqui, né, que carro-primo você tem que rodar ali na gasolina pódium, ou numa octa-pro do Ipiranga, ou numa Shell Power Racing, ok? Mas tem que ser gasolinas ali com uma alta octanagem e no Audi A5 não vai ser diferente, ok? A pior coisa que você pode fazer é você comprar um carro-primo desse e na hora de abastecer ficar procurando um posto mais barato. Sem dúvida, se você colocar um combustível ali de baixa qualidade nesse carro, você vai ter problemas, ok? Então, o primeiro alerta que eu quero te dar aí é o seguinte. Para você ter esse carro e ser feliz com ele, a primeira coisa, abasteça com um bom combustível, pessoal, tá? Com uma alta octanagem. Colocou combustível ruim nesse carro, você vai ter dor de cabeça. Alguns modelos do Audi A5, pessoal, tá? Do ano 2013. São aqueles Audi A5, né, fabricação 2012 e ano 2013. Alguns modelos, tá, desse carro tiveram problemas ali na bomba d'água, um problema sério na bomba d'água, que na época fazia o carro ter risco de incêndio. Realmente foi bem complicado. O pessoal estava dirigindo ali o Audi A5 e o carro subia a temperatura de repente, ok? Acendi a mensagem de alerta no painel, né, dizendo que o carro estava com a temperatura ali muito elevada. E isso foi um problema na bomba d'água. Mas aqui a gente tem uma boa notícia. Na época, a Audi convocou os proprietários desse carro para o recall, né, para poder fazer a troca da bomba d'água. Está aparecendo para você na tela aí o chassis dos modelos que deu esse problema, ok? Antes de comprar, dá uma verificada nisso daí. Para finalizar, eu queria dar aqui a minha opinião, tá, pessoal? E dizer o que eu acho desse carro. E o que eu diria para você é o seguinte, qualquer versão desse carro que você comprar, você vai estar fazendo um excelente negócio, tá? Realmente esse carro é um espetáculo. Qualquer A5 ali do ano 2013 até 2016, que você comprar, você vai estar fazendo um excelente negócio. É um carro ali que te entrega muito pelo valor dele. E outra, é um carro muito barato, né? Hoje na casa dos 80 mil reais ali, você já encontra esse carro para comprar. E é muito carro pelo valor dele, pessoal, tá? É um carro que te entrega muito, carro muito presença. Agora, a minha opinião é o seguinte, se fosse para eu, Marcos, comprar um Audi A5, tá? Eu escolheria a versão ambiente, que é a versão mais básica de entrada. E aí você que está assistindo esse vídeo, né, que já me acompanha no canal aqui há um certo tempo, deve estar espantado, porque quando o assunto é áudio, eu sempre recomendo ali as versões Ambition, que são as versões top de linha. Mas no caso do Audi A5, eu prefiro a versão ambiente, tá? Que é a versão básica ali. E por que eu prefiro a versão básica, tá, pessoal? E aí eu quero explicar para vocês aqui bem rapidamente. Primeiro porque a versão mais básica, ela não perde em nada, tá? Para a versão mais top. Então as rodas do carro são bonitas, o carro também tem teto solar. Ela é tão completa quanto a versão Ambition. A diferença para mim aí está no câmbio, pessoal, tá? A versão Ambition do A5, ela vem equipada com o câmbio DSG, de sete marchas e dupla embreagem. É um câmbio conhecido como o câmbio DL501. É um câmbio maravilhoso, excelente, que passa uma baita experiência aí ao dirigir. E a versão ambiente, que é a versão mais básica, ela vem equipada com o câmbio comum automático, né, de oito velocidades, um câmbio CVT normal. Então o grande problema aí para mim está no câmbio, pessoal, tá? Sempre que o assunto é câmbio, eu sempre prefiro o câmbio automático comum ali aos de dupla embreagem, ok? Eu não estou dizendo que o câmbio de dupla embreagem do A5 é ruim. Não, é um câmbio bom. Só que é um câmbio que quando chega ali na casa dos 120, 130 mil quilômetros rodados, é um câmbio que dependendo de como o ex-dono utilizou o carro, é um câmbio ali que já deve estar com a embreagem desgastada e você tem que fazer a troca de embreagem. Para trocar a embreagem também não é um bicho de sete cabeças. Dá para você trocar somente os discos de embreagem, né? E você gasta na casa ali uns R$ 1.800, o conjunto de embreagem, R$ 1.500 ali com a mão de obra, é uma manutenção que você gasta na casa de uns R$ 4.000 até uns R$ 5.000 ali para trocar. Eu não acho isso muito caro, tá? Por tudo que o carro te entrega, mas eu prefiro o câmbio CVT automático ali de 8 velocidades, é um câmbio bom, né? Automático, que eu não vou ter que passar por isso. Então, eu prefiro a versão ambiente desse A5 por conta do câmbio mesmo, pessoal, tá? Sempre que o assunto é dupla embreagem, câmbio automático normal, eu sempre vou preferir o câmbio automático normal, tá? Porque ele dá menos dor de cabeça. Quando a gente fala de dupla embreagem, são câmbios ali que costumam dar problemas, né? Desgaste de embreagem, ele dá mais dor de cabeça do que o câmbio automático normal. Então, se eu fosse comprar um Audi A5, eu iria preferir o A5 aí da versão ambiente por ter o câmbio comum, ok? Esse Audi A5 aí com esse 4 escrito na frente, eu evitaria. Eu prefiro a versão mais básica de entrada, ok? Mas o carro é um carro excelente, tá, pessoal? Qualquer versão que você comprar, você vai estar fazendo um excelente negócio. Esse é um carro que eu gosto muito e eu não podia deixar de falar desse carro aqui no meu canal, tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece de deixar a curtida, porque a curtida ajuda muito aí o crescimento do canal e me ajuda também a trazer conteúdos assim pra vocês. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho